Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marília Rios e esse é o canal do EduCampus. Esse é o oitavo vídeo sobre decidi aprender programação e agora. Então, antes de eu começar a falar da minha jornada, por favor, não deixe de compartilhar, seguir e ativar o sininho pra você saber toda vez que tiver um vídeo novo aqui no EduCampus. Então, só lembrando, pessoal, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, ele é uma sequência que eu tô contando as minhas dificuldades pra aprender programação em meio a esse universo caos, pandêmico e etc da vida. Então, eles são vídeos bem informais que eu tô só dividindo com vocês as minhas dificuldades, alegrias, felicidades, choros e etc. Então, se você ainda não viu nenhum vídeo, aqui na descrição tem o link do primeiro vídeo e você pode acompanhar os outros e dizer se pra você foi melhor ou mais fácil do que pra mim, provavelmente, que eu tenho muita dificuldade. Então, eu comecei a fazer, eu comentei no último vídeo que eu ia começar a fazer o curso que fala de álgebra linear junto com Python, né? Primeira coisa é que eu fiquei muito feliz de ter feito o curso do Coursera, gente, realmente. Enquanto eu tava fazendo o curso do Coursera, que a gente aprende semana a semana, cada coisinha, então foi uma semana inteira só pra falar if, else, uma semana inteira pra falar de, não sei mais o que, porque tudo, tudo, for, foram duas semanas pra gente aplicar a for. Esse curso que eu tô fazendo, o cara, em dois vídeos de oito minutos, ele explica todos esses conceitos do Python, que faz total sentido para o objetivo do curso, porque ele vai usar muitas listas no curso. E aí tá sendo legal, porque eu tô aprendendo a usar listas, tô aprendendo a usar outras coisas, né? E ele também usa o collab do Google pra poder fazer a programação, pra poder explicar as coisas. E tá sendo legal, porque ele é bem levinho online, eu tô aprendendo a usar ele, eu tô gostando muito. Vocês já usaram? Eu vou colocar o link dele aqui, é bem maneiro, não precisa baixar o programa do Python, não precisa nada. Nele mesmo você já vai digitando e vai rodando tudo, já baixa as listas ali mesmo, muito interessante. Então nesse momento eu tô no início do curso, o curso é muito pequeno, são oito horas, mas eu tô conseguindo ter dificuldade pra fazer, porque tá voltando as aulas agora, então eu tô voltando a trabalhar muito. E eu decidi agora também ter vida física, então eu tô fazendo prática na atividade física, então eu não fico mais o dia inteiro com a cara no computador. E aí eu tô me dedicando apenas no horário do meu dia, na semana toda, pra estudar programação. Então eu nem vou dizer uma manhã inteira, que eu fiquei só duas horas nesse curso, fiquei, assisti uns três vídeos de oito minutos mais ou menos, e fiquei treinando algumas coisas e só. É isso que eu vou me dedicar toda semana, uma média de duas horas só. Eu sei que é horrível, eu sei que é pouco, mas é pra eu não parar, porque a minha vontade era parar, que às vezes é meio frustrante. Então, pra não parar, eu vou continuar estudando, mas nisso aí, coisa de duas horas por dia. E tá valendo a pena, eu tenho visto que eu tenho melhorado até pra entender a linguagem, pra entender os problemas, às vezes eu fico assistindo alguns vídeos, né, do pessoal explicando outras coisas, só pra gente ver. Tudo dentro de Python, eu decidi seguir nessa linha aí. Então tem sido bem interessante. Eu recomendo esses cursos pequenos, achei legal, só que eu recomendo mesmo, se você não manja nada de programação, faz esse do Coursera que eu fiz. Que agora eu tô vendo, apesar de eu ter tido dificuldade de fazer muitos exercícios, que eu não consegui fazer sozinha, se eu não tivesse ficado aquele período lá de três meses, num curso que não era pra ser três meses, mas eu levei uns três meses pra fazer, eu não teria adquirido algumas maturidades que são importantes pra entender algumas coisas que a galera acaba falando um pouco rápido, né. Então você já tem que ter entendido, eu acho. Então, a moral da história dessa semana é essa. Não vou mais conseguir me dedicar duas vezes por semana, então vou estudar uma vez por semana só. Quando eu terminar esse de álgebra linear, eu provavelmente vou tentar seguir, vou voltar pro Coursera, pra fazer aqueles cursos de Machine Learning que eu tinha comentado com vocês, que eu já tô ficando um pouquinho mais segura. e eu recomendo, se você tem dificuldade com programação, e se você é igual a mim, tá começando do zero, 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 faz o curso do Coursera que eu fiz, agora eu tenho mais certeza ainda que o curso vale a pena. E é isso, pessoal. Até a próxima. Não deixe de comentar aqui e dar um like. Um abraço.